Vamos começar pelo Santa Cruz Futebol Clube, tem uma semana inteira, a chamada semana cheia de preparativos pro jogo contra o Retro, no próximo domingo, no Arruda, às sete horas da noite. Este jogo é válido pelo Campeonato Pernambucano. Antônio Gabriel está chegando com a terça-feira, Tricolor. Boa noite, Antônio. Um abraço pra você, Haroldo, um abraço pra quem tá ligado aqui na Rádio Ornal, nesse bola rolando. Mais um dia de treinamentos pro elenco do Santa Cruz, aconteceu na tarde de hoje, lá no estádio do Arruda. E o técnico Leston Júnior vem comemorando muito esse fato que você acabou de trazer, viu, Haroldo? O fato do Santa Cruz ter uma semana cheia para trabalhar. Ontem o Leston participou do programa Fórum Esportivo, com o nosso João Vito lá no Caldinho do Neném, e ele disse que o começo da temporada foi muito desgastante. É até um assunto recorrente, mas ontem no fórum, ele pôde se estender um pouco mais na explicação. Porque quando você remonta um elenco por completo, como foi o caso do Santa, aqueles jogadores não se conhecem, não existem no padrão de jogo, em situação de jogo de fato, né, só no treinamento. E você não ter tempo para treinar é muito prejudicial. E aí o Santa agora tem, tá vindo pra dois jogos com duas semanas cheias, né, de forma consecutiva. E se a gente for analisar o calendário do Santa Cruz, depois desse jogo contra o Retro, que acontece domingo, dia 27, o Santa volta a campo no dia 5 de março. Então vai ter uma semana, né, quase, e depois para a última rodada, o dia, a sétima no caso, a oitava. A sétima já foi jogada pelo Santa, oitava também. Mas para a nona rodada, para o dia 16, aí sim, o Santa vai ter 11 dias. Que é do dia 5 de março até o dia 16. Então, para os próximos dois jogos, basicamente aí o Santa vai ter 15 a 16 dias para duas partidas. São oito dias, nove, pode chegar a 11 dias de espaço de um jogo para outro. Se o Leston queria tempo para trabalhar, ele vai ter de sobra agora, né? É, aquela história do nem tanto, nem tão pouco, não é, Antônio? É. O Leston andou reclamando lá atrás da sequência forte de jogos e depois um intervalo longo entre uma partida e outra. Agora, ele tem uma semana, praticamente, aí para ir montando os times. Lá no final vai ter mais 11 dias. Eu acho que o Santa Cruz, ele tem uma situação muito bem definida, né, para todo mundo, que é disputa só de uma competição. Quando você está numa competição só e as outras competições aparecem, no caso, Copa do Nordeste e, a partir de amanhã, a Copa do Brasil, então, é normal que o Santa Cruz viva esse tipo de intervalo entre uma partida e outra. Mas, uma semana, não chega a ser algo tão ruim, né, Antônio? 11 dias chega. 11 dias é complicado. Agora, uma semana é tranquilo. Mas ele não pode encaixar aí um jogo treino, um amistoso. Pode encaixar. Eu acho difícil que o Santa consiga um jogo treino com alguma equipe profissional da região. Porque, nesse momento, está todo mundo jogando algum tipo de campeonato, né? As equipes que oferecem um parâmetro interessante para o Santa Cruz estão envolvidas em algum campeonato. Até mesmo, se a gente for pensar em equipes que, de forma recorrente, fazem jogo treino por aqui, o CSP da Paraíba, está jogando paraibano, tem um calendário dele. Então, no máximo que o Santa vai promover é um confronto, por exemplo, com o Sub-20, uma situação de jogo nesse sentido. Mas, esses 11 dias que o Santa vai ter para frente, né, antes do clássico das emoções contra o Náutico, de fato, é um período mais extenso. Agora, o Leston está aproveitando. Porque, no final das contas, Arudo, o jogo mais importante, não digo mais difícil, mas o mais importante para o Santa Cruz nesse primeiro trimestre vai ser esse domingo contra o Retro. Retro, porque é o duelo pela liderança da primeira fase. O Santa tem 13 pontos, o Retro tem 12. O Retro tem um jogo a menos. Vem de uma derrota para o Caru Arucite, de virada no Antônio Inácio. E a gente sabe que a liderança da primeira fase do Pernambucano para o Santa Cruz pode representar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, esse jogo de domingo contra o Retro é, sim, o jogo mais importante da temporada até agora para o Santa. Vale muita coisa. Se o Santa vencer, vai a 16 pontos. E, assim, além de praticamente garantir uma vaga direta na semifinal, nas duas primeiras colocações, o Santa também fica pelo menos um pé na liderança. O que é fundamental se a gente for pensar na temporada 2023. É, até porque o Santa Cruz paga o preço da má temporada do ano passado, né? Perfeito. Por isso que não tem competição, por isso que joga com maiores intervalos. Isso. Então, eu vejo como proveitoso, sabe, Antônio, esse tempo aí para o leste. Eu concordo com você. Acho que 11 dias talvez seja um intervalo realmente não muito agradável sob o ponto de vista do ritmo, da sequência que um time de futebol precisa. Aquilo que eu falei lá no começo. Nem tanto, nem tão pouco. Isso. Não precisa também ser. Não precisa jogar dia sim, dia não. Ou ficar numa maratona de jogos aí, jogando no sertão, joga, volta, treina um dia só, já entra em campo no outro dia. Isso realmente é exigente. Mas 11 dias aí já é um intervalo um pouquinho maior do que da conta, né? Nem tanto, nem tão pouco. Talvez o Santa Cruz garantindo a Copa do Brasil em 2023, isso já seja realmente uma vitória da temporada de 2022. O que vier depois realmente vai ser muito bom para o Santa Cruz. Um título estadual seria legal para a motivação do grupo. O que vale mesmo é sair da Série D, né? E garantir um calendário mais interessante. E garantir um calendário mais legal, né? Mais interessante para ser disputado na temporada de 2023. A vaga na Copa do Nordeste, se for campeão estadual, garante a vaga na Copa do Nordeste. Então, é tudo isso. Acho que o Santa Cruz está tentando reconstruir a sua história. E que não é fácil. Vai passar por oscilações. Mas eu ouvi o Leston realmente ontem. Acho inclusive o Leston um cara muito coerente. E ele tem razão. Realmente os intervalos não podem ser tão longos, mas também não pode ser uma maratona. É, e se a gente for pensar em Copa do Brasil, vamos supor, até para a realidade do Santa lá na frente, depende de ranking, depende de muita coisa. Mas vamos supor que para jogar a primeira fase, o Santa garante aí uns 650 mil reais. 650, 700 mil. O Santa garante para jogar uma Copa do Brasil. Isso é sensacional, né? 700 mil reais para o Santa Cruz hoje, são duas folhas do futebol. Pois é. Então, veja, né? E até falando nesse assunto de folha, né? De pagamento, o Santa, essa semana, quer pagar o mês de janeiro para os atletas. E aí eu fui atrás de uma situação que é a seguinte, Arudo. Como é que o Santa está fazendo para honrar com os compromissos dos jogadores que são remanescentes de 2021? Porque você sabe que tem salário em aberto da temporada passada. E aí a informação que eu obtive foi a seguinte, o Santa chamou Tarsinho, Gease, Junior Sergipano, aquela galera, aqueles jogadores que jogaram em 2021, calculou qual é o montante de dívida com esses atletas, e esse montante gira em torno de 50 mil reais. O que o Santa fez com cada um desses jogadores? Dependendo da situação específica de cada um, né? O Santa parcelou a dívida individual de cada atleta em quatro ou cinco vezes, certo? Então, no papel, no frigir dos ovos, o Santa está devendo salários do mês de 2021. Só que dentro do acordo, se o pagamento for feito, de fato, ainda essa semana, o Santa vai estar em dia com todo o elenco nessa temporada. Já que o acordo desses atletas remanescentes vai incidir nos cinco primeiros salários ou quatro primeiros salários dessa temporada. Então, é uma notícia boa, não deixa de ser. O que eu, quando eu publiquei essa notícia nas redes sociais, o torcedor achou estranho, porque 50 mil reais no futebol não é um valor tão exorbitante. E veja, qual é a situação do Santa Cruz hoje? O Santa não tem esse dinheiro, 50 mil reais, para quitar todo mundo de uma vez. Precisa parcelar a situação de cada atleta. Então, é mais um cenário, mais um retrato da dificuldade financeira que o Santa Cruz vive na atual temporada. O que eu estou sabendo também, de informações dentro do clube, é o seguinte. Um outro torcedor perguntou em rede social. Poxa, Antônio, sem patrocínio, sem multipatrocínio, sem cota televisiva, como é que o Santa Cruz, de onde o Santa Cruz está tirando recursos para pagar todo mundo? O que o Santa está fazendo é o seguinte. É por mês. Olha, como é que a gente vai fechar esse mês? Fechou fevereiro? Conseguiu pagar janeiro? Ótimo. Vamos tentar agora pagar fevereiro. Aí recomeça tudo, entendeu? Não é aquela história de você começar a temporada com um montante e sair dividindo para... Não, tem o dinheiro desse mês, já tem o dinheiro do próximo. Não. Cada mês que se inicia, você estava buscando um recurso ali, ia colar, pegando um patrocinador pontual, um colaborador, juntando dinheiro para sobreviver aquele mês. Sobreviveu? Tem o próximo para encarar. Não é fácil não, né? É fácil não. Está se costurando com as linhas que tem aí no momento. É difícil. E ainda tem a história da pandemia, né? Que tirou a torcida do estádio, que seria também uma renda extra, que seria chamar o torcedor, fazer toda aquela mobilização que foi imaginada lá pela diretoria, que é no dia da partida, a movimentação na lojinha, a venda da camisa, tudo isso atrapalhou. Aliás, eu estava até perguntando ontem para a Lilian aqui sobre a reforma do Arruda, né? E ela dizendo as exigências do Corpo de Bombeiros que o Santa Cruz tem coisa que já admitiu que não vai conseguir fazer. Pois é. Alarga a escada de acesso, alargar a escada de acesso ao social. Até direito da saída de emergência. Como é que vai fazer? Onde é que vai arrumar dinheiro para fazer isso? Quer dizer, ou você paga um elenco, ou você reforma o clube. Isso. É muito difícil a situação de um clube assim, né? E ir para a quarta divisão é a realidade do Santa Cruz hoje. É por isso que o Santa urgentemente tem que sair da divisão que está, né? Porque representa um ganho a mais de receita. É verdade que a CBF vai dar 120 mil reais para cada clube. Isso é ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo, cara. É uma ajuda de custo. Você pagar ali as despesas. É. Uma coisa pontual ou outra. Sinceramente, numa operação de jogo, numa operação de jogo, vamos supor que o Santa vai jogar a primeira rodada da Série D em Lagarto. Lagarto que está jogando contra o Figueirense agora pela Copa do Brasil. O Santa vai jogar lá em Lagarto no dia 17 ou 18 de abril. Vai ser estreia do Santa na Série D. Verdade que a CBF custeia, não deve ser passagem, mas numa situação de passagem aérea, a CBF custeia, dá um apoio logístico aqui a colar. Mas uma operação de jogo envolve o transporte dos atletas, o hotel que os atletas ficam, antes do jogo, alimentação para os atletas, pós-jogo, alimentação para os atletas também. Não estou dizendo que 120 mil reais não é nada, mas só numa operação de jogo como esse, já vai uma boa parte desse dinheiro. Já vai ali um quarto desse dinheiro. É gasto. Futebol, para tudo que você faz, vai uma quantia imensa para o nosso dia a dia, que o futebol é um valor pequeno. É verdade. Então, é difícil realmente. A situação no Santa é muito complicada, e a diretoria vem conseguindo fazer um elenco interessante, trouxe o seu executivo de futebol também muito bom, que é o Marcelo Segurado, e vem sustentando esse elenco, se de fato os salários forem pagos nessa semana, o Santa vai estar em dia em 2022. Isso é muito bom. Mas trazendo o assunto para o campo e bola, para o futebol, ontem o Leston falou sobre um aspecto que a gente pode levantar esse debate agora, que é a alternância no gol do Santa Cruz. O Santa hoje tem dois goleiros que a comissão técnica enxerga que estão no mesmo nível, o Clever de 32 anos e o Jefferson de 28 anos. O Jefferson teve uma sequência de quatro jogos na titularidade, e agora é a vez do Clever, uma definição que foi feita antes do início da temporada. Vamos escutar então o Leston Júnior falando sobre essa definição, sobre essa alternância na titularidade do gol, e a gente pode discutir, né, quem vem melhor nessas primeiras atuações de 2022. Vamos escutar o Leston Júnior. É assim, na verdade, o Jefferson ficou fora desse jogo só, né? O jogo foi do 7 de setembro, porque ele estava à disposição. Na verdade, assim, nós contratamos dois goleiros que nós entendemos, imagine, nós contratamos um goleiro titular campeão brasileiro da Série B e um campeão brasileiro da Série C. Então, nós temos dois campeões brasileiros, né? Então, isso por si só já demonstra que nós estamos bem servidos. E, estrategicamente, a gente tinha estipulado que nós iríamos dividir essa primeira fase para que os dois jogassem e depois a gente definisse uma sequência para um dos dois, né? Antes mesmo de ter já dito isso. Antes de começar, exatamente. E aí, o que acontece? Nós apenas antecipamos, porque nós, quem iniciasse, iriam fazer cinco jogos e o outro, quatro, né? Só que, com a mudança da tabela, o sexto jogo seria o clássico. E aí, não seria inteligente a gente fazer os cinco primeiros jogos com o Jefferson e no sexto jogo, o primeiro jogo do Kleber ser um clássico, sem o ritmo, sem pelo menos ser jogado um jogo, né? Então, nós antecipamos um jogo, essa troca, né? E, assim, eu estou muito tranquilo em relação às nossas opções, né? São dois goleiros com características diferentes, né? E o Jefferson, nos jogos que jogou, foi bem e o Kleber, nesses dois jogos também, foi bem seguro, bem tranquilo, né? E isso é bom. É uma posição muito específica e quando você contrata dois jogadores nesse nível, você precisa ter o entendimento que a competição, ela vai ser o tempo todo, né? E isso é bom, porque aquele que, porventura, estiver jogando, está sempre sendo impulsionado em função daquele que não está jogando, ter o mesmo nível e está trabalhando com o mesmo empenho e comprometimento, né? Então, apesar de não gostar, assim, de individualizar muito a análise de atleta, mas, tanto o Kleber como o Jefferson tem a nossa confiança. Pronto, tá aí, então, o Leston Júnior, técnico da equipe do Santa. Oi, Aaron. Não é muito comum, né? Isso aí, na verdade, a gente precisa dizer isso, não é muito comum isso que o Leston falou. Claro que tem uma coerência que ele está aí explicando, mas, na maioria das vezes, o goleiro é um cargo de confiança, praticamente. Você coloca lá e deixa lá porque você confia nele. E existem goleiros que ficam dez anos aí com as luvas de um time, né? Isso. Defendendo uma meta. A gente pode citar vários aqui. Mas, vamos ver, de repente, vai pintar o titular. eu acho que é assim que funciona no futebol, né? Natural que, em algum momento, alguém se destaque, né? Alguém se destaque. Isso é um fato, né? Não é muito comum aí você ficar trocando o tempo todo. Às vezes, você faz isso com grupos. Isso. Você tem um time para jogar uma competição, você descansa esse grupo ali num dado momento, aí dá uma chance para o goleiro reserva. Agora, o titular, todo mundo sabe quem é. Mas, vamos ver aí como é que o Leston vai administrar isso. Eu ouvi a explicação dele aí, mas isso não é uma coisa assim tão comum no futebol. Todo time tem aí dois goleiros que ficam se revezando. Não é muito bem assim, não. A gente vê muito na Europa, né? Por exemplo, um time feito o Chelsea que está jogando agora na TV Jornal contra o Lille. Reta final de jogo, Chelsea vencendo por 2x0. Tem um goleiro que joga a Copa Nacional, tem um goleiro que joga ali a Premier League. Exatamente. É isso que eu estou falando. Você tem uma competição... É uma cultura muito europeia, né? É. A gente está vendo, não é que o Leston está trazendo a cultura europeia para o Santa. É porque eu realmente acho sinceramente acho que a comissão técnica trouxe dois goleiros de nível parecido e fez, olha, vamos botar os dois em situação de jogo para jogar a primeira fase pernambucano. Temos confiança nos dois e a partir do desempenho de cada um a gente vai saber quem vai se destacar mais, quem vai se encaixar melhor no time. Eu acho que uma coisa que pesa a favor, por exemplo, do Clever é o seguinte, o Jefferson teve jogos contra adversários teoricamente menores. Jefferson jogou contra Karuaru City, Afogados, Ibis e Sete. O Clever já vai... Não, Sete foi... Já foi o Clever, né? Então, o Clever já vai para o jogo contra o Sport, já fez jogo contra o Sport, vai para o jogo contra o Retro e mais na frente tem um clássico contra o Náutico. Então, veja, os grandes jogos vão ter o Clever no gol. Isso, por natureza, já deixa o maior destaque para ele, né? Porque ele vai ser o goleiro do Santa nesses jogos contra adversários mais difíceis. Isso pode pesar a favor do Clever na hora de decidir. Mas o fato é que a decisão mesmo da comissão técnica, do Renato Pontes, que é preparador de goleiro, vai acontecer a partir do desempenho de cada um. Acho que o Clever já foi muito bem nesses dois jogos. Contra o Sete de Setembro, ali, nos 30 minutos do primeiro tempo, tem um lance que o jogador do Sete sai de cara com ele, com o Clever, e chuta. O Clever consegue fechar o ângulo e fazer uma grande defesa. Ele não foi tão acionado naquela partida, mas fez uma grande defesa, uma defesa importante. No clássico, principalmente no primeiro tempo, o Clever foi absoluto nas jogadas aéreas. Ele saiu do gol com muita segurança, conseguiu afastar as bolas que o Sport levantava na grande área. Já teve um desempenho interessante. O torcedor está pegando muito no pé do Jefferson, muito pela derrota contra o Salgueiro. Esse foi, pronto, foi o quarto jogo que o Jefferson fez, foi contra o Salgueiro, a derrota por 2x1. Mas eu não enxergo que o Jefferson falhou ou cometeu algum grande erro até agora, não. Agora... Sabe quando é que vai pintar o titular? Na hora de decidir. É, exatamente. É, porque na hora de decidir você vai ter que escolher um. E aí, um tem uma sequência... Vamos lá para o mata-mata, né? É, no mata-mata. Aí você, um deu um... Um participou de cinco jogos, o outro participou de mais cinco. É. Você vai ter que escolher entre um e outro. Aí é que vai pintar o titular. Quando chegar a semifinal, aí a gente vai ver quem é o titular do Santa. Quem é o titular, exato. Semifinal eu coloco porque o Santa já está bem encaminhado, né? Quando chegar a semifinal do Pernambucano, a gente vai ver quem vai ser o titular do Santa para a temporada, né? Exatamente. Não pode ter dúvida no jogo mata-mata. E para a gente encerrar esse noticiário do Santa, sobre o DM. Marcos Martins está com a lesão grau 2 na coxa. Por isso que ele ainda não jogou nessa temporada. O que o doutor Wilton Bezerro, médico do Santa, trouxe para a imprensa foi que ele teve uma lesão grau 1 antes do jogo de abertura contra o Caruaro City. Chegou a voltar a trabalhar normalmente durante a semana, só que essa lesão se agravou para um grau 2. Aí ele teve que fazer um protocolo de 21 dias de recuperação, vai ser liberado para a transição física amanhã e como a lesão mais delicada, ele só vai voltar daqui a mais ou menos uma semana, 10 dias de transição física, por consequência, está fora do jogo contra o Retro. Muito bem. Antônio Gabriel com as notícias do Santa Cruz Futebol Clube nesta terça-feira aqui na Jornal Bola Rolando. Agora são 6h29. Bola Rolando.